Olá, meu nome é Kevin Martins, repórter da Lagoa TV, web TV da cidade de Tapes. As notícias da nossa cidade e da nossa região você pode ver diariamente no canal aberto e no segunda edição aqui na TVE. Nós da Lagoa TV, junto com outras 20 emissoras de todo o estado, estamos construindo junto com a TVE um novo jornalismo colaborativo, dinâmico e que mostra o Rio Grande de todos. Venha fazer parte dessa parceria você também.